O caminho que eu me orgulho bastante, sabe, dele, assim. Cara, eu acho incrível, cara. E justamente esse tema de exercício físico e ciência, e você tava falando sobre motivação, e aí me coir se eu tiver errado, se faz algum sentido isso aqui que eu vou te falar. Mas, pelo menos pra mim, entender como, sei lá, o metabolismo funciona, qual que é o movimento certo de um exercício, toda a parte, talvez, um pouco mais profunda de como o funcionamento daquilo mesmo, como você tinha falado, o funcionamento da realidade ali, fica mais fácil se manter motivado, né, cara? Cara, você... Eu tenho ouvido muito que conhecimento é poder, né? Então, realmente, se você aplicar ele, cara, você não perde tempo, você não perde esforço à toa, dinheiro, você não gasta à toa. E o exercício é um exemplo disso, que é um comportamento difícil de ter, né? Você ser ativo fisicamente não é fácil. Eu não posso avaliar pela minha bolha que eu vivo ali de profissionais estudantes de educação física. As pesquisas mostram que esse público é ativo. A gente faz, né? A gente é motivado já. Porque, pô, é difícil um profissional de educação física que não goste do que faz, assim, que não tenha orgulho, uma vivência já, boas experiências, e escolheu esse trabalho, né? Então, ele vai ser ativo. Mas eu reconheço que pra população não é fácil, cara. Mas por que você acha isso? Porque eu imagino assim, né, na nossa época de caçador-coletor e tal, a gente tava o tempo inteiro correndo pra lá e pra cá, exercitando. Por que que virou algo tão difícil mesmo de engajar? Cara, essa é uma visão antropológica evolucionista que é bem interessante, cara. Eu gosto bastante de estudar isso que você acabou de falar, assim. E, de fato, a gente era bem ativo, né? Fisicamente, então, é atividade física que é um conceito diferente de exercício. Então, atividade física, na pesquisa mesmo, ela é conceituada como qualquer movimento corporal que gasta energia. Então, os nossos antepassados lá não faziam exercício, né? Eles sobreviviam, se movimentavam pra sobreviver, caçar, pescar, enfim. E até um pesquisador que eu admiro muito é o Daniel Lieberman, de Harvard. E ele é um professor de biologia evolucionária, e ele coloca que a gente evoluiu pra ser ativo fisicamente, mas até certo ponto. Hoje a gente não precisa mais ser ativo fisicamente pra sobreviver no curto prazo, né? A gente pede tudo pelo celular, cara, sem movimento algum. Você pode pedir comida via aplicativo, você pode pedir supermercado, farmácia. Relacionamento afetivo, você tenta pedir por ali, você tenta se relacionar por ali com poucos cliques, poucos movimentos, deitado no sofá, assim. Então, é uma crítica, assim, importante, sabe? Esse pesquisador mesmo coloca. A esteira é um absurdo, né? Se um antepassado nosso fosse entender, assim, cara, o que esses caras estão fazendo, sabe? Mas é pra simular, né? Tudo pra criar condições da gente se mover, se movimentar mais. Porque o nosso estilo de vida atual não tem essa demanda mais, né? Então, de fato, os caras se movimentavam muito lá, os nossos antepassados. Ao mesmo tempo que também permaneciam bastante tempo economizando energia, sentados quando não era necessário, né? Então, quando que eles faziam atividade física? Quando era necessário pra sobreviver ou pra se divertir. Então, jogos, danças, o esporte ainda não era, né? Claro, sistematizado dessa forma que é hoje, mas eram essas duas formas, sabe? E a gente pode pegar esses pontos pra se motivar hoje. Interessante. Sabe? Tornar o exercício necessário já é, né? Pra nossa saúde. Hoje é amplamente reconhecido que o exercício é preciso, ou atividade física em geral, é preciso pra se movimentar com mais saúde, viver mais, viver melhor. Ou tornar divertido, né? Uma forma divertida provavelmente vai ser tornar o exercício uma atividade social. É um ponto que eu defendo bastante, assim, né? Então, o suporte social é fundamental, assim, pra quem tem dificuldade de fazer exercício, sabe? Eu tento sempre ter empatia com esse público, sabe? Eu sempre tento pensar em pessoas que têm dificuldade, que não gostam, que não tiveram boas experiências. Então, tentando responder a tua pergunta, provavelmente as pessoas que têm dificuldade não tiveram experiências boas quando crianças, adolescentes, né? E a gente sabe que na adolescência, por exemplo, é um período crítico que muitos dos hábitos adquiridos ali perduram pra fase adulta, né? E hoje tem uma pesquisa na Lancet, inclusive, em 2018, que mostrou que 81% dos adolescentes no mundo são inativos fisicamente. Ou seja, não praticam a quantidade recomendada pela OMS. Isso você acha que foi aumentando, sabe, dos últimos 20 anos? Provavelmente, cara. E ainda mais agora na pandemia. Tem dados muito atuais aí de trabalhos, de níveis de atividade física que mostram uma piora significativa, assim, né? Então, agora a gente tá retornando pros ambientes, pros locais e provavelmente vão ter dificuldades.